Olha o flagrante aí da 163 pessoal, você vai ver agora uma novidade aqui, a gente esses dias tentou localizar né, e agora hoje nos deparamos aí com um veículo, podemos gravar amigo? Tudo bom? Não é assustado o cavalo? Pode, pode. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Aí o flagrante da 163, aqui na RS em Barra do Guarita, e chamou atenção aí a sua carroça, bom dia amigo, como é que tá? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, como é que é o seu nome? Luiz. Luiz, a senhora? Adriane. Adriane, vocês moram aqui por perto mesmo? Sim, aqui na Barra mesmo. Ah, Barra do Guarita? Sim. E essa ideia, faz tempo que vocês fizeram essa charreta, carroça, como é que é aí? Faz em torno de um ano que eu tenho essa carroça. Um ano? É. Nós temos essa carroça, e a outra é charreta, nós temos uma vermelha. Ah, vocês têm uma charreta também? Mais uma? Tem, mais uma. É, ontem, conhecemos dessa. Aí, eu pintei uma de azul e uma de vermelho, né, pra contentar o gringo, então. Ah, que ideia bacana. E qual que foi aí, como surgiu a ideia, é uma ferramenta de trabalho de vocês, é pra passeio, como é que é? Serramenta de trabalho. Serramenta de trabalho. Eu tenho uma roça que eu planto ali perto do Xiquirão do Tlocateli, ali em cima, né? Aham. E daí, pra ir de caro todo dia, tem um lugar lá que é difícil de acesso. Daí, então, eu comprei um cavalo e daí tive a ideia de fazer a carroça, né? Sim. Pra puxar pasto, puxar o transporte. Até uma égua, ontem veio ali cavalinho aqui. Puxa, aquela lá. Ah, é? Vem ali cavalinho ontem. Vocês moram aqui, qual local aqui? Na Rua Liberado de Salvando, ali embaixo. Aqui embaixo, ó. Vão ter que chegar lá essa semana conhecer o nascimento desse potro aí. Pode chegar lá, pode chegar lá. Ah, que legal. Vocês fazem alguma venda também assim na cidade, de algum produto, agrícola? Por enquanto não. Por enquanto não. Esses dias eu tava vendendo uns quilos de mandioca, né, Coutinho, mas agora por enquanto não tem mais nada pra... Mas também tu tem ideia também de fazer umas vendas também. Sim, sim. Com certeza. E o nome do potro aí, como é que é? Estrela. Estrela. É. Uma fêmea. Uma fêmea. Aí, ó. Tá à venda. Coisa mais linda essa... Essa fêmea, a testa dela, branca aí. Tá à venda? Tá à venda. É? Eu quero ver se... É muito caro um animal assim? Tô pedindo três mil por ela. Três mil reais. Três mil. Bonito, né? Bonito. Vamos fazer um comercial aí, ó. Vamos fazer um comercial. Pra quem gosta de... E bem manso, né? Eu fiquei até com receio de abordar vocês pensando que ia se assustar e tal. Não. Minha mansa é mansa, mansa mesmo. Bah, que bacana aí, pessoal. Pra quem gosta de rodeio, de tiro, de laço, isso aí não laça é... Também é boa. Boa. Aí, pessoal, ó. Então passe o contato com vocês. Tenha um contato com o telefone pro pessoal quiser também já saber, negociar aí. É 55-999-612-298. É WhatsApp também? Sim, é WhatsApp. Tá. Volta o vídeo aí, pode ouvir de novo o telefone do pessoal aí, né? E entrar em contato quem quiser uma fêmea aí, né? Uma potra muito bonita aí. Você que precisa pra fazer um tiro de laço também, né? Animal novo também, né? Tá com seis anos. Seis anos, novinho, novinho. E tem mais animais também nessa linha aí? Tem, tem. Tem mais essa que veio... Que deu... Que introduziu outra, né? Quem é que fez a chacharreta pra vocês mesmo? Essa carrocinha? A ideia foi minha e quem soldou pra mim foi o Igil de Moreira. A Moreira ali? É. Ah, muito bem. E a outra charrete? Foi ele também. Também. Ele soldou pra mim e eu tive a ideia. Criou a ideia e criou o projetinho ali. É. E as cores também do Inter e do Grêmio. Então tá. Um abraço pra vocês. Valeu, obrigado. Muito bom, hein? Parabéns por estarem de máscara aí, né? É. Não, não. Isso é o essencial que a gente tem que... Os cuidados da saúde de vocês e do pessoal. Tem que cuidar não pensar só na nossa, mas dos outros também, né? Sim. É isso aí. Muito bem. Um abraço. Nós falamos, tá? Vou tentar localizar a sua casa lá de vocês e gravar também o nascimento do povo lá. Tem. Até tem uma garagem lá que tem um... Uma laje. Tem uma... Tem uma... Tem lenha dentro ali. Sim. Então tá. Um abraço. Obrigada pela atenção. Boa viagem aí. Valeu. Valeu. Flagrante da RS 163 aí do pessoal, né? Novidade. Esses dias eu passei por eles, depois até localizado não encontrei. Hoje deu certo aí, ó. Pessoal, nos acompanha. Você que nos segue aí no YouTube, no Facebook. Um abraço. Obrigado pela sua companhia aí. História de vida bacana. E aí, professor. E aí, professor.